Música Pede foto pro rosto, né, na hora da entrevista Pede foto pro braço Que amor, velho Olha que lindo Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Aí ele foi O que ele tá fazendo Vai chegando É, olha o braço Eu não vou ler o cavalo Tchau